E aí o que eu acho interessante é o seguinte, ó, na úlcera venosa ela vai ter bordas irregulares, eu não consigo ter noção das bordas, do fim da borda. E aí pra você aprender que a úlcera venosa tem bordas irregulares, olha só essa dica, ó, úlcera venosa começa com V, V de venosa, V de venosa, ok? Então é V de consoante, V de consoante, irregular é vogal, quando for consoante, venosa, a borda vai ser vogal, irregular. Agora o contrário, ó, úlcera arterial, vogal, como é que vai ser a borda? Consoante, regular, regular começa com R, consoante, entendeu? É exatamente o contrário, preto não errar. E aí E aí Obrigado.